Um canal dedicado exclusivamente à arte, eu acho que atender uma grande demanda da população brasileira e suprir, não é, essa necessidade de cultura do povo brasileiro. Prazer enorme falar para o Arte 1, sou fã desse canal, estou assistindo direto, uma qualidade enorme na programação. Arte 1. 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 Música 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 Música